Oi minha gente, tudo bem? Estamos aqui no projeto Sementes do Cosmo, né? E nós vamos falar sobre a mudança, essa mudança é nossa, né? Há muito tempo os seres de luz vêm auxiliando a nós e ao planeta para este processo de regeneração que estamos nos aproximando Estes benfeitores da luz estiveram nos amparando e acolhendo a todos nós através da intuição Para que evoluíssemos em consciência e despertássemos em nós tudo de melhor que temos para contribuir com este mundo, né? Estes anjos sempre, de alguma forma, procuraram mostrar bons caminhos, nos intuir para fazer boas escolhas E caminhar, né? Com boas intenções, porém, o mundo, a terra, sua vibração densa sempre atrapalhou Porque entramos na ilusão da matéria Além de se criar conceitos negativos sobre a vida, as pessoas e as oportunidades Se a terra fosse equilibrada, não haveria tantas coisas ruins acontecendo Tantos preconceitos e tanta indiferença para com o que é bom Nós, seres terrenos, nós precisamos aprender a olhar para a nossa morada e nossos irmãos com mais amor, com mais carinho Tomar a consciência de pertencer a este povo e a este planeta Se formar uma família capaz de cuidar um dos outros e da natureza Se a terra fosse equilibrada, não haveria tantos terremotos, tantos furacões, vulcões entrando em erupção Desastres naturais o tempo todo Porque isso ia acontecer o tempo todo Tudo isso porque não mudamos nossos padrões de pensamentos e nossas ações Não valorizamos o que temos e não vivemos a vida de forma leve e tranquila Hoje, o que nos tem ocorrido é para que acordemos É um chacoalhão do divino para mudarmos nossa postura e nossa insensatez diante da vida A mudança é urgente e precisamos despertar, sabe É, precisa acontecer essa mudança já Mesmo que pouca e lenta, mas ela precisa acontecer Nossas almas gritam socorro E o planeta também grita socorro Vamos então fazer a nossa parte Vamos nos esforçar, mudar tudo o que é preciso mudar Seguir com mais verdade pelo coração Por bem a nós e ao planeta Que o divino nos ilumine sempre A gente vai agradecendo a você por essa oportunidade Namastê Agradecemos os amigos do Cosmo e a equipe do Divino Tchau, meu gente Agradecemos os amigos do Cosmo e a equipe 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 do Cosmo e a equ